É carnaval, o carnaval tá chegando, depois de 17 anos afastado do grupo especial, a Império da Tijuca é que não vê a hora de atravessar a Sapucaí. É a escola do Morro da Formiga que conta hoje a história do seu samba exaltação. Veja na série Grito de Guerra. Oh, 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 Império da Tijuca chegou Oh, 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 Império da Tijuca chegou A mulher que bom, vai vir todo dia. O Pichulé surgiu nos anos 70. O Roosevelt, o nome de batismo. Já pensou na avenida? Próxima escola. Intérprete, Roosevelt. Aí me veio um neguinho, baixinho, um pretinho baixinho entrando pela Sapucaí adentro e a Sapucaí empresa procurando cadê o cantor. Hoje eu faço parte do Morro da Formiga. Hoje eu sou o Pichulé. É muita habilidade, meu povo. Valeu. A grande maioria dos cantores se inspiraram nos seus ídolos. Eu me inspirei no Jamelão. É o ícone de todos os intérpretes. Todos, sem exceção. O Jamelão, no desfile da Mangueira, canta, canta, Mangueira. Aí eu falei, caraca, maneiro, já era fã do Jamelão? Canta. É muita habilidade, meu povo. Aí surgiu em 2004. Esse é muita habilidade, nem é meu. Esse é muita habilidade, é de um garoto. E peguei essa parada dele. Esse garoto é o Tchinganá. É o cantor da União de Jagarepaguá. Joguei na sapucaí e ficou até hoje. Império da Tchinganá chegou Esse samba do Império da Tchinganá surgiu através de uma inspiração. Aí, ó. A cachoeira do Império da Tchinganá. Aí, ó. Um belo dia. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Inspiração. Eu cheguei um pouco cedo, bem antes do ensaio, eu olhando pra cachoeira, eu falei, caramba, eu tenho que fazer um samba pra escola. Ó, tu és a minha inspiração. Olhei pra cachoeira, caraca, caraca, a cachoeira da samba, que realmente saiu. Olhando pra cachoeira, acabou saindo esse samba exalmação. Ó, tu és a minha inspiração. A inspiração bateu. Bora, e aí, ó, minha mãe Oxum? Obrigado pela inspiração. É que Nossa Senhora da Conceição, no sincretismo religioso, é Oxum. Oxum é dona de quê? Da água doce. Dona do amor. Dona da cachoeira. Conceição, Oxum, cachoeira. Aí, deu samba. E a comunidade inteira abraçar esse samba como seu, esse samba da minha escola, que coisa maravilhosa. Eu me sinto envaidecido, não só por ser o compositor desse samba, mas por ser um dos componentes dessa escola. É pra valer? É pra valer agora? Então, passa o brilhinho aí. Bom dia, Rio! É muita habilidade, meu povo! Maravilha, maravilha! Vambora! Maravilha, Maravilha! 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 Oh, tu é em pó, tu és a minha intiração Da bodiga vem a força do meu chão E paz feliz, eu choro de emoção Vamos ganhar o carnaval! Vamos embora! Oh, 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 oh Império da de Joga Oh, 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 oh Império da de Joga chegou Ha, ha! A mulher!